Para a alegria dos desportistas, foi restabelecida energia elétrica no estádio municipal e no ginásio do bairro São João. Tivemos aí alguns problemas com a questão financeira para ter esse fornecimento de energia nessas unidades esportivas, que era o ginásio da Vila São João e o estádio municipal. Tudo resolvido, tudo já energia restabelecida, então o problema é resolvido. A gente pede para o pessoal agora que pratica a atividade esportiva nessas unidades esportivas no ginásio da Vila São João e no estádio, já está tudo liberado, poder voltar a praticar. Existe um acordo com a CEMIG, a prefeitura juntamente com a CEMIG, e toda a população já não era em estado da dificuldade que a prefeitura se encontra financeira, e esse acordo não foi cumprido por parte nossa aqui da administração, devido a esses problemas, mas já solucionamos o problema já. Bom, hoje nós já temos a rodada do campeonato de januário antes de base, no estádio municipal de januário. A gente gostaria de convidar toda a população para estar presente a partir das 18h30, no estádio municipal estar presente para prestigiar a rodada do campeonato, e também comparecer também o pessoal que tem os horários no ginásio da Vila São João, já podem já estar voltando a praticar o futsal, o handball, no ginásio da Vila São João também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.